Voz do Brasil Olá, boa noite! Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que foi assinado acordo de cooperação para a instalação de mais um laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Criada a lei para estimular projetos comunitários, produções independentes e pontos de cultura. E mais, municípios têm que prestar contas dos recursos recebidos pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!